Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal pra vocês e galera, ontem eu trouxe um vídeo falando da estreia milionária do time do Fluxo, né? O time do Phelps, VSM, Lucão, Zewood e Lux. E na estreia eles acabaram ganhando do time da Arctic pelas quartas de final de um qualificatório aberto que vai pro showdown da Blast, a repescagem da Blast dessa temporada. Mas, como tá bem no início ainda, eu não ia trazer esses vídeos aqui, porém eu pensei, cara, o time do Fluxo, o time hypado, o time do Phelps, eu vou trazer esses vídeos porque eu acho bacana inclusive a gente acompanhar a evolução dessa equipe, porque ela tem um potencial, porém já perdeu. Infelizmente, né galera? Parece que nada dá certo no cenário brasileiro. O time da B4 não é um time fraquíssimo, mas também não é um time que deveria estar batendo os nomes que estão presentes no time do Fluxo. Obviamente, eles têm pouco tempo de treino, então é justificável a derrota, porém perder pra B4 nessa altura do campeonato não foi o ideal pra eles. Afinal de contas, se eles tivessem ganho essa partida, eles já estariam classificados pro campeonato da Flow Fire League pra disputar essa vaguinha na repescagem da Blast nessa temporada. Mas, eles têm mais uma chance. Hoje à noite, às 9 horas, eles vão enfrentar a meta BR em busca dessa vaga. Tinha três vagas ao total, né galera? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Ganhavam elas e agora o Fluxo pode ficar apenas em terceiro lugar pra garantir essa vaguinha. Caso eles percam essa vaga, aí a gente tem um problema. Porque, cara, um time de contratação milionária se espera resultados. Inclusive, de um campeonato assim, se espera que eles consigam uma das três vagas, né? Duas... Ia fazer um depois do três e ia acabar bugando a mente aqui. Mas, enfim, galera. Enfim. Vamos ver como é que foi essa partida de ontem contra a B4. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, galera. Porque, nesse final de semana, eu vou estar postando aí um vídeo falando sobre todas as mudanças no cenário BR. Inclusive, a gente teve ontem um anúncio do plano, né? Que tá um time meio... meio bizarro aí. Eu não esperava por essa. Mas... Enfim. Vamos conversar sobre isso nesse próximo vídeo. Então, tamo junto, galera. Se inscreva aí. Ative o sininho pra não perder nada e deixe seu like pra apoiar aqui o canal. Vamos nessa pra mais um vídeo. Vamos lá, galera. Começando aqui com o mapa da Vertigo, que foi um spam completo do time do Fluxo pra cima da B4, né? Bacana pra caramba, né? Um resultado positivo. Porém, os outros dois mapas vieram com derrotas, apesar de ser 16 a 14, né? Mas foram derrotas. E o Lux jogou bem aí, cara. Olha, mano, esse moleque é bom, hein? Jogou bem. Elzinho vacilou e deu a chance pro Lux e o Lux aproveitou. É o que importa. Vamos que vamos. O plano contra 0-0. Vai ter essa partida? Ou... Sei lá. Ele só tá prevendo o futuro. Opa, tem kit. Defusou. Nossa, mas foi na hora, velho. Cara, olha como uma travadinha no CS faz a diferença. Olha isso aqui, cara. Que loucura. Nossa, quantos... Olha isso aqui, mano. O VC me pega, kill... Ele volta e depois vai pra lá. Mano, isso aqui fez a diferença. Claro, também. Depois ele tava no chill, né? Mas se ele não estivesse no chill, ele estaria um pouquinho mais na frente igual... Mesmo estando no chill, no caso. Mas enfim, galera. Interessante. Pouco, velho. Ai, coceiro do nariz. NQZ no 9Z. Nossa, coçou demais, velho. Lucãozinho no clutch. Jogou bem o Lucãozinho ontem. Esse mais jovem. Né? Não valeu os 2 milhões ainda, mas jogou bem. Nossa, miragem. E aí o segundo mapa. Miragemzinha de lei, né? A gente tem aí no cenário BR sempre. Opa! Opa! Que isso, Fel... Meu Deus! 2x5? Virou em 2x1? Que delícia! Meu Deus! B4 do céu! Que entregada, tá? Que delícia, cara! Que delícia! Não, teve muito mérito, principalmente o Felps ali. Mas o terceiro cara... Acorda, filho! Acorda? Olha lá, olha lá! Mano, pior que é. É real. Eu falei... Mano, eu falei nisso. Tá dormindo o Ternays? O Ternays? Eu falei nisso, galera. Na análise que eu fiz ontem do Flavinho, né? É do Zack. Que muita gente, às vezes, fica pedindo informação quando não tem que pedir, velho. Tá ligado? Mano, o Ternays não tem que pedir informação de onde o cara da Liga tá. Obviamente que a informação tem que vir. Mas ele também tem que se ligar que o cara tá lá, velho. Pelos tiros, o som, todo mundo morrendo. Radar. Cara, não precisa. E o cara tava perdidaço, mano. Meu Deus, velho. Que loucura. Meu chapéu. A gente ainda nem viu as kills do VSM, né? Mas... Ah, não. O Tigrão é do... Da notificação, né? Resumo rápido do cenário vai ter aqui no canal. Fique ligado. Não vai ser tão rápido assim, mas... Vai ter um videozinho sobre. Aqui é um Ace do Realzinho, eu acho, né? E, cara, olha só que ironia, né? A B4 entregou aquele round, mas o Fluxo não conseguiu aproveitar, né, cara? Eita, travou o clipe. Mas, enfim, pegamos a kill. Chegou a sair faísca da cabeça. Que loucura. E vamos lá, continuando aqui. Ô, suplex. Ui! Forte. Cara, deu um suplex no adversário agora, né, velho? Isso é louco. Quebrou as pernas. X1. Ah, a leitura do VSM foi boa demais, mano. Tá parecendo a cabeça dele, velho. Suplex neles. O sem mira ali no sanduíche foi legal, foi legal. E aí a Nucky começou com outro espanco aí no time da B4, né, galera? Pra cima da... Do Fluxo. E apesar desses espancos iniciais, o Fluxo tentou buscar a partida, né, galera? Porque terminou em 16 e 14 os dois mapas. Mas é isso, né? Mano, que cover do Felps, velho. Caraca, mano. Que cover insano do Felps, velho. Olha aí, olha aí. Olha aí, rapaz. O Michel nem tá prestando atenção no jogo. Que delícia. Que delícia. Olha o Felper aí, ó. Olha o Felper aí. Mano, que cover foi esse, velho? Aí faltou um carinho, mano. Olha isso, galera. Tem que ver de novo isso. Nossa, velho. Nossa, velho. O cara tava morto plantando já. Viver outra vez, menino. X1. Hum, o ult foi ligeiro. Voltou pra... Hum, a massa tá de sacana do suplex. Ah, mas daí também deu uma vacilada o tal do suplex, né, velho? Tentou barotar num timing que não tinha como. Nossa, toma então, sagra... Nossa, sagranadinha deliciosa. Aí, nossa senhora, mano. Aí o Woody deu aula, velho. Precisa de mais que isso, velho. Mas é aquela parada, né, de timing, galera. Você aproveitar o que o adversário tá fazendo no suplex, deu a chance, mano. Tentou vir atrás no shill aí e não tinha timing pra isso. Essa é a realidade, velho. Se tivesse subido correndo ali, o Woody ficaria pressionado no bomba. Então você cria uma oportunidade pra você. Então o suplex aí meio que... Eu teria feito duas coisas, galera. Ou teria subido rápido, ou ao invés de ter ido pelo duto depois que o cara... O Woody desceu, pegou o C4 e subiu de volta. Eu teria corrido pelo fora, mano. Porque correndo pelo fora, o Woody dentro do bomba não ia ouvir. E o que aconteceu aqui, velho? Não, mano. Entregaram o round, velho. Entregaram o round, cara. Roubaram a carne, gente, do cara, velho. Que situação, hein? Roubaram a picanha. Ah, smoke também não ficou legal, né, mano? Porque essa smokezinha, eu acho que a intenção... É, ali, ó. Era plantar dentro da smoke, mas ela ficou curta. Nossa, que bananada, velho. Não tinha tempo ainda. Nossa, quem que é esse cara que tá vivo? Ô, Woody, o que tá fazendo, mano? Ele deu três passos pra frente, velho. Aqui, ó. Morreu. Cinco segundos. Quatro. É só clicar aqui, mano. Ele tá com o C4 na mão. Mas ele ficou andando pra frente. Aí puxou. O que aconteceu ali, velho? Não entendi, velho. Mas... Enfim, né? Enfim. O que eu tava falando mesmo, gente? Eu até me esqueci, velho. Depois dessa jogada ali. Eu me esqueci. Cara, o que eu tava falando, velho? Ah, da jogada do Woody lá, mano. Do suplex, né? Que vacilo. O que é isso, velho? Passou a lambida do nada. Ele tá bagunçando o game, mano. Mano, isso aqui foi muito sem querer, galera. O que é isso, velho? Velho, ele só queria passar produto. É impossível isso aqui ter sido de propósito. Não, é engraçado. Ele vai passar por um cara na smoke também, ó. Ele queria passar produto, velho. Meteu uma focada no maluco. Que loucura. Que jogo é esse? Enfim, terminou 16x14 pra B4. Ganharam a Nucky. E aí a gente tem a B4 classificada, né? Pra próxima fase, né? Dessa competição. Então, o time da B4 também tá com a Odic lá já. E eu fiquei pensando, galera. Eu até vou mostrar pra vocês aqui um bagulho. E eu acho que o time da Imperial deveria estar disputando esse campeonato. Mas não conseguiu porque ainda não conseguiram oficializar a contratação do Cello, mano. Mas aí se eu fosse eles, eu teria jogado com, sei lá, um coach. Com o Ferreira. Sei lá, galera. Com alguém no lugar ali. Pra tentar, pelo menos, beliscar uma dessas três vaguinhas aqui, galera. Por que que eu digo isso, gente? Gente, não tem outra forma de entrar na Blast sem ser por esse lugar aqui pra quem não é afiliado da Blast, mano. Pra quem não é franqueado, né? Então, eu acho que a Imperial cometeu um vacilo já antes da temporada começar, mano. Pois é. Pois é. A parada vai ser a seguinte. É tentar ter a sorte de entrar mais um qualificatório desses aqui, né? Pra eles chegarem por aqui. Mas, geralmente, eles colocam um qualificatório pra cada região. Então, vai ser difícil isso acontecer. Porém, temos aqui mais o Get Goals o Masters. Quem sabe a Imperial consiga vir por esse campeonato aqui, galera. Que a gente não tem nenhuma informação ainda. Então, há uma esperança aí pro time da Imperial. Eu acho que esse campeonato aqui é muito importante pra Imperial nem sequer ficar na disputa, tá ligado? E aí, a Odic classificou através desse qualificatório que a gente tá assistindo. B4 também. Aqui vai ter mais uma vaguinha. A Furious já tava aí pelas finais, né? Do outro campeonato da Flow Fire League, né? Que é um campeonato basicamente boludo. E aí, a gente tem essa Get Goals o Masters aqui. Que a gente não sabe o campeonato é, quem que vai jogar e etc. Mas, quem sabe, seja a chance da Imperial. Enfim, galera. O Fluxo volta a jogar hoje às 7 horas da noite. Eu não sei se eu falei o horário certo no início do vídeo. Mas, se eu não falei, agora eu tô me corrigindo. E se ganhar da meta BR, vai estar classificada aí pra essa próxima fase. E aí, tem uma chancezinha de buscar uma vaguinha, né, galera? Essa vaguinha aqui, ó. Pro showdown da Blast Fall. Então, vamos torcer aí pro time da Fluxo. Vamos ver se vai dar certo, né? Todo esse projeto. E esse aqui seria um bom início, né? Além disso, vai ter aí o classificatório aberto, né? Do RMR Sul-Americano. Que vai começar ainda esse mês. Trago pra vocês também informações aí no decorrer da semana. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Só pra complementar. Aquele clutch do suplex, mano. Por que ele iria pelo fora ao invés de subir o duto no shield? Porque o cara, o Woody, tá indo pro bomb site. E o suplex tá indo no caminho contrário. Ele consegue correr praticamente todo o caminho ali do fora, galera. Tá ligado? Então, o Woody acabaria não ouvindo ele fazendo isso. E aí, depois, daria aí pelo shield. E aí, quem sabe, ele teria chance ali, uma oportunidade, né? Coisa que ele não teve ali no final das contas. Mas, é isso. Tamo junto, galera. Nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Eu acho que hoje ainda eu vou trazer um vídeo maluco pra vocês. Mais tarde, né? Mais, sei lá. Final da tarde, quem sabe. Fiquem atentos aí no canal. Tamo junto. Valeu, um abraço. E até mais. Tchau, tchau.